Música Moro num lugar, numa casinha inocente no sertão De fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha Tenho vindo aqui, umas vaquinhas leiteiro no fogão Uma baixada e bebião, e umas galinhas Ai, 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 eu tenho que dar um espé de fruta e de flor E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, uou, 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 que vida boa Sapuca e eu não agoa, sou eu no caminho do meu sertão Vem se outra vou, na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave e outras coisas que faltar Armada pinga, ai, ai, pego meu pulão Faço uma estrada e poeira levantar Qualquer tristeza que for, não vai passar Atapua, ai, ai, calma quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida boa, uou, 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 que vida boa Sapuca e eu não agoa, sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, uou, 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 que vida boa Sapuca e eu não agoa, sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, uou, 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 que vida boa Sapuca e eu não agoa, sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, uou, 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 que vida boa Sapuca e eu não agoa, sou eu no caminho do meu sertão Oi gente, meu nome é Leo Marangoni E esse é um dos primeiros vídeos do meu canal Música Vida Boa do Vitor Léo No violão eu estou com o meu amigo Paulinho Espero que gostem, um grande abraço